Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos mais uma vez de volta ao canal e para você que é novo por aqui, seja muito bem vindo também, eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma receitinha que vocês amam, eu vou fazer uma receitinha de panqueca com apenas 3 ingredientes, super fácil e rápido de fazer, então fica ligadinho até o finalzinho desse vídeo de hoje para não perder essa gostosura fit, vamos lá comigo? E para começar a fazer a nossa receitinha de hoje você vai precisar de 2 ovos, vai bater esses ovos bem batidinhos, só lembrando gente que eu vou estar fazendo 2 porções dessa panqueca, tá bom? Se você quiser pode fazer a metade, vai dar uma porção apenas, é porque como a minha frigideira é um pouquinho maior, uma porção ia ficar muito pouquinho para ela, então qualquer coisa você reduz aí um pouquinho, dependendo da sua dieta, tá bom? Vou estar acrescentando agora uma maçã ralada, 3 colheres de sopa de farelo de aveia, pode colocar farinha também se você quiser, mas o farelo ele é mais, tem mais fibras né? Então eu coloquei 3 colheres de farelo de aveia e vou estar colocando uma colher de sopa de aveia em flocos, mas se você quiser pode estar colocando 4 colheres de farelo de aveia que não tem problema, tá bom gente? Aí vou mexer um pouquinho e a nossa massa já vai estar pronta gente, é isso, olha só, muito simples, fácil, prático, com poucos ingredientes, tudo que a gente gosta, não é mesmo? Agora numa frigideira untada com óleo de coco, pode ser com azeite também, eu gosto sempre de pincelar, tá usando esse pincelzinho né? E vou estar fazendo uma pequena decoração aí, mas se você quiser não precisa, tá bom? Cortei as maçãs aí, vou estar fazendo uma decoração pra nossa panquequinha ficar mais bonita. Isso tudo com o fogo desligado, tá bom gente? Porque senão vai esquentar muito a panela e quando colocar a panqueca ela vai acabar queimando. Aí eu vou estar colocando um pouquinho de canela a gosto e é opcional também, tem gente que não gosta de canela, se você quiser não precisa colocar. Se você quiser pode estar colocando canela na massa também, tá gente? Mas é opcional. E agora vou estar colocando a massa e nesse momento você já pode ligar o fogo, tá bom? Assim que você colocar a massa, você já pode ligar o fogo e deixar ela aí tampadinha, vai espalhar primeiro né? Aí você tampa e deixa ela aí um pouquinho, uns minutinhos, até ela começar a dourar mais embaixo. Então vamos ver como é que ela vai estar agora. Eu troquei a colher aqui gente, que essa daqui é maior, mas ela já dá sim pra virar, tá bom? Ela tá bem douradinha embaixo e eu sempre fico nervosa na hora de virar esses negócios, gente. Mas vamos na fé que vai dar certo. Vamos lá. Aê! Aí, deu certo. Olha como é que fica bonitinho com as maçãs decoradas, gente. Com a panqueca de banana eu costumo fazer a mesma coisa, tá? Fica bem bonitinho. Agora é só esperar ela dourar um pouquinho mais embaixo e já vai tá pronta, gente. Muito facinho. Aí por cima, se você quiser, pode estar colocando um pouquinho mais de canela. E às vezes eu coloco um pouquinho de gengibre em pó também, gente. Dá um toque especial e fica muito gostoso. Depois você experimenta e me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. E aí, meus amores? O que vocês acharam dessa receitinha, dessa gostosura super fácil e gostosa que saiu aqui no canal hoje, hein? Se você gostou dessa receitinha, não esquece de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim. Pra ajudar o canal e ajudar o algaritmo do YouTube. E espalhar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você vai tá recebendo todas as notificações de poder postar vídeo aqui no canal. E toda semana eu posto Gostosura Fit por aqui. Vocês já sabem, né? E só lembrando que eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo várias outras receitinhas super fáceis e rápidas que já tem aqui no canal. Depois você dá um pulinho aqui pra tá dando uma olhadinha. E eu me despeço hoje e aguardo vocês aqui no próximo vídeo do canal com mais Gostosura Fit, hein? Até lá! Tchau!